A temática de espião em filmes consegue se enquadrar em muitos tipos de gêneros diferentes, como ação, suspense e drama, às vezes em comédia. Por exemplo, Austin Powers, Missão Quase Impossível, com Jack Chan, o Vovó Zona, com Eddie Murphy, Johnny English, com o cara lá que faz o Mr. Bean, Agente 86, a espiã que sabia de menos... Bem, dentre esse daí, tem um que eu gostaria de dizer, porque a proposta que ele traz é bem peculiar. E se o nosso agente espião protagonista fosse o anão do pânico? Conhecido aqui como o Agente 003 e meio, originalmente chamado de Tempossible Kid, é um filme filipino, de ação, espionagem, romance e piadas com o anão. Quem é o nosso herói? Ah, rapaz, eu vou lhe dizer como ele é. Mais versátil que Jack Bauer. Mais charmoso e encantador que James Bond. Mais hábil que Ethan Hunt. E mais profissional que aquele carinha do Kingsman, que eu não me lembro o nome. E tudo isso em um tamanho compacto e discreto. Agente 003. Mais icônico que o anão do pânico. Hahahaha 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 Hahahaha